Eu sou um cidadão e um campeão O amor se revela em veneno e toma conta Do meu coração, coração E transporta sentimentos de paixão Enlouca em toda patrugada Na cadência vitimada Junto com a vida do caralho Sou a gente, eu sou da... Som a gente, eu sou da... Eu sou a guerra, eu sou a guerra Eu sou os seus ricos Sou... Sou a gente Eu sou a guerra, eu sou a guerra Eu sou a guerra, eu sou a guerra Onde eu sou a guerra, eu sou a guerra Amém. 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 Amém.